Maria de Lourdes trabalhava fora como costureira, mas por causa da pandemia, teve que deixar de trabalhar para cuidar da neta, já que a creche onde a criança ficava está fechada. A costureira conta que teve que sair, mas quando retornou, encontrou a casa arrombada. Há 16 anos, ela mora no mesmo endereço no Parque Tremendão, região noroeste de Goiânia. Revoltada, Maria de Lourdes mostra a janela da cozinha, que foi arrombada pelo ladrão que entrou na casa dela. Ela acredita que o criminoso estava monitorando para ver quando a casa estaria vazia. Aí ele levou o que da senhora? Uma televisão minha novinha, alguns pertencem, creme, perfume, chinelo. Ele entrou pela frente, saiu pela frente. Câmeras de segurança de casas vizinhas registraram a fuga do ladrão, que entrou na casa da Maria de Lourdes. Usando bermuda e camiseta vermelha, o criminoso passou por esse terreno baldio, assim que deixou a casa da Maria de Lourdes. Veja que ele estava carregando a TV que foi furtada. Uma outra câmera mostrou quando o ladrão saiu do terreno baldio e seguiu pela rua. Além da TV debaixo do braço, o bandido carregava uma mochila nas costas. Assim que percebeu o arrombamento, Maria de Lourdes diz que acionou a polícia, mas o bandido não foi encontrado. Ela denuncia que o Parque Tremendão está muito perigoso. De acordo com os moradores do Parque Tremendão, os bandidos estão agindo na região, principalmente durante o dia, quando os moradores saem para trabalhar. No caso da dona Maria de Lourdes, ela tinha saído de casa para resolver um problema ali mesmo no bairro. Isso por volta das quatro e meia da tarde. Quando chegou, percebeu que a casa dela tinha sido arrombada e o ladrão tinha levado vários objetos. Ela suspeita que o criminoso já estava vigiando a casa dela, esperando alguém sair para poder agir. De acordo com a costureira, essa foi a terceira vez que bandidos entraram na casa dela. Da outra vez levou muitas coisas, até bicicleta. Terceira vez. Das outras vezes levaram o quê? Bicicleta, a outra televisão, muitas coisas. Meu botijão de gás, o micro-ondas. Vizinha da Maria de Lourdes, essa aposentada de 61 anos, conta que também já foi vítima de ladrões. Marli afirma que o bairro está tão perigoso que ela tem medo de ficar até dentro de casa. A gente fica com medo de andar no setor, fica com medo até de ficar em casa só, né? Porque o povo que sai para trabalhar, eu fico só até mais ou menos no meio-dia. Meio-dia que vem dois netos meus para cá, mas é pequeno. No caso de eu correr, eu não posso correr e deixar isso, né? O medo é ainda maior entre os idosos que ficam em casa sozinhos durante o dia. Os moradores cobram mais atenção da polícia e patrulhamento nas ruas do Parque Tremendão. Ninguém sai de noite, não. Nós aqui não sai de noite, assim, não. O que a senhora pede para a polícia, dona Marli? É, passar mais nas ruas, né? É, olhar mais, assim, né, para a gente. Porque, às vezes, quando passa, passa rápido, sabe? Porque tem uma segurança também que passa à noite, mas passa muito rápido. Nós precisamos de segurança, né? Aqui está tão perigoso. Eles estão entrando durante o dia, dentro das casas. Espera a pessoa sair ou ir trabalhar, nesse horário que a pessoa está no serviço, aí eles aproveitam. Legenda Adriana Zanotto